Esta é a Unisul, uma universidade que nasceu do espírito comunitário e especialmente das necessidades que motivaram o desenvolvimento da cidade-sede Tubarão no sul de Santa Catarina e de toda a região. A Unisul é uma universidade comunitária criada por lei municipal em 1964. Em 1989, o Conselho Federal de Educação reconhece a condição de universidade e a instituição passa a ser chamada de Fundação Universidade do Sul de Santa Catarina, Unisul. Em 1992, a universidade chega a Araranguá e em 1996 também se instala na Grande Florianópolis. Em 1998, vieram as unidades de Sara, Braço do Norte e Imbituba. Em 1999, a Unisul lança Educação à Distância, que passaria a se chamar Unisul Virtual, pioneira na atividade e presente em todo o território nacional. Em seus três campos, unidades universitárias do ensino fundamental à pós-graduação, a Unisul oferece condições próprias para as atividades acadêmicas em seus laboratórios e ambientes de aprendizagem. São inúmeros grupos de pesquisa e programas de iniciação científica, além de cinco programas de pós-graduação estrito-senso, sendo cinco mestrados e dois doutorados. Cada unidade conta com uma biblioteca universitária, com um sistema integrado, e é claro, não poderiam faltar locais de encontro e de confraternização, como os centros de convivência da Unisul em Tubarão e na Grande Florianópolis. São inúmeros os ambientes que oportunizam a integração entre o ensino, a pesquisa e a extensão, além de proporcionarem o atendimento comunitário nas áreas de formação. Estes atendimentos já beneficiaram e seguem transformando a vida de milhares de pessoas ao longo desses 52 anos, nos mais diversos projetos, que além de auxiliarem a comunidade, ajudam a formar profissionais competentes, capacitados e mais humanos. A Unisul mantém policlínicas médicas em Tubarão, Palhoça e São José. Os estudantes contam com um centro de pesquisas clínicas, que fica dentro do Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Tubarão. Os acadêmicos e professores ainda oferecem atendimentos em psicologia, enfermagem e fisioterapia. O LAC Unisul, por exemplo, dá o suporte aos exames laboratoriais à população da região sul. Na Grande Florianópolis, dentre os inúmeros, também destacam-se programas com atendimentos nas áreas da saúde, como na nutrição, odontologia e naturologia, e também com as engenharias, moda e arquitetura e urbanismo, além das atividades nas áreas de gestão, direito e serviços, que é o caso dos núcleos de práticas jurídicas. Além disso, os animais também são atendidos pelos programas da Unisul, isso porque o campus de Tubarão conta com um hospital veterinário. Para se articular com as comunidades, empresas e governos, a Unisul tem estruturada a AGTEC, a Agência de Gestão, Desenvolvimento Científico, Tecnologia e Inovação, que promove políticas e práticas de inovação e empreendedorismo, via escritórios, núcleos e incubadoras, a exemplo da CRI, Unipark, WeLab e Winitec. Na comunicação, além do jornal online Unisul Hoje e inúmeras ações nas redes sociais, a Unisul mantém a Unisul TV, um canal aberto para toda a região sul do estado, afiliada à TV Cultura de São Paulo, que produz diariamente 12 horas de programação local. Já a editora Unisul publica obras de qualidade e de relevância no meio acadêmico. Na área cultural, a universidade mantém grupos artísticos como a Companhia de Teatro, Dança e Coral Unisul, que promovem ao longo do ano diversos eventos. A Unisul também desenvolve programas de esportes em diversas modalidades. Eles estão disponíveis para a comunidade, acadêmicos e atletas, tanto nos complexos poliesportivos de Tubarão e Grande Florianópolis. Já na unidade de braço do norte, a Unisul conta com uma fazenda experimental, além de iniciativas sustentáveis mais ao norte, a exemplo de uma escola do município de Rancho Queimado, pioneira com um sistema de energia solar. A universidade atua ainda em programas de internacionalização, por meio do Exchange Office, o escritório de intercâmbio da universidade. Mas isso não é tudo. É uma instituição que também se preocupa com a nova geração. Situada em Tubarão, o Colégio Deon oferece educação de qualidade nos ensinos infantil, fundamental e médio. Para prosseguir com excelência e oferecer suporte adequado aos estudantes, internamente a Unisul disponibiliza semestralmente programas institucionais de formação e capacitação gerencial, técnico-administrativo e docente, como o Profoco e os programas de acolhida. Esta é a Unisul, que tem a missão de promover educação em todos os níveis e modalidades para formar integralmente, ao longo da vida, cidadãos competentes que contribuam para a melhoria da vida em sociedade, conforme indica o Plano de Desenvolvimento Institucional, o PDI. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho